Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo Sex Plane 11, irei fazer um focus saindo em São Paulo Guarulhos para Florianópolis. E é o seguinte galera, eu vou aqui com o Cessna Citation Papapapa XR Sabe? Governo de Santa Catarina como no vídeo anterior galera, eu tava com o Mato Grosso do Sul que era basicamente essa aeronave que tinha sido sentida, mas bora lá. Eu só vou iniciar aqui para não atrasar o voo. Certo. Despegui. Escafado. Porque eu vou ficar aeronave. Beleza. O seu foi pra e coilor, statuteou a peça, Cuentando o Diego Guarulhos. Apoio por filme. O que é isso? É, o que é que está fazendo? E só vou colocar na piscina e vamos embora. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 300 200 100 100 50 40 30 20 20 10 E aí 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 E aí